Estamos aí, né, no mês de outubro, claro, com certeza, a grande festa que todo mundo espera também é festa em honra Nossa Senhora Aparecida, que acontecerá então no bairro Amarante, já, né, esses dias já está acontecendo aí as novenas, quem está aqui comigo é o Idalir, né? Idalir. Idalir, que vai nos falar um pouquinho, né, a parte religiosa também, é um momento de fé que pessoas de várias cidades aí da região vêm pra Videira, porque é uma festa aí, padroeira do Brasil, né? Isso mesmo, a gente está muito feliz, a gente está organizando já, desde o mês de abril, sobre todas as programações, né, a gente senta com a equipe de liturgia, a equipe dos ministros pra debater sobre o que a gente vai fazer, ideias vêm, a gente coloca no papel, todas as noites nós teremos a novena que será às 19h30 horas lá na nossa capela, aí todas as noites nós temos uma comunidade convidada, na segunda nós teremos o Amarante, na terça mãe do Salvador, do Cibrazen, na quarta Nossa Senhora do Rosário do Rio Tigre, na quinta Nossa Senhora da Penha e na sexta Santa Gema, que é o encerramento, né? Então todas as noites essas comunidades estão lá na nossa igreja, com a equipe de liturgia deles, fazendo esse grande momento maravilhoso de devoção junto com nós e com todos os convidados que estão na nossa igreja. Sábado, dia esperado, dia 12, Nossa Senhora Aparecida, a tradicional procissão, carreata, o pessoal em oração, mais uma vez. Isso, então a saída ali do parque da Uva às oito e meia, ela descerá ali pelo contorno sul, sempre com o nosso querido amigo Paulo Wolfe, que faz toda a parte ali das orações, as paradas e chegará em torno de dez horas na nossa igreja. E às dez horas nós temos a grande celebração, que é a grande festa para nós, que é muito importante, que é sobre a honra em Nossa Senhora da Aparecida e que será esse ano celebrada pelo nosso bispo Dom Cleocir, que estará conosco nesse dia maravilhoso. E nós estamos muito felizes. Almoço tradicional? Almoço tradicional, após a missa, a celebração nós teremos o almoço, aí à tarde nós temos brincadeiras com o cavalinho, às quinze horas será o matinê com o Zé dos Teclados, às dezessete e trinta terá aí o sorteio da rifa e assim segue a programação do dia festivo, né? O pessoal que quiser, então, já encomendar o churrasco, já, essa semana aí o pessoal já está encomendando, né? Isso, já entre em contato com o Pataxó, que é o nosso presidente da capela, lá ele faz a sua reserva do churrasco de gado, de porco, enfim, o que você quiser reservar você conversa com o Pataxó. Nós temos uma página no Instagram, capela.amarante, lá tem todas as informações de recados, das novenas, da comunidade que vai participar e os telefones, os contatos também, está tudo lá, então você entra lá na capela Nossa Senhora, capela.amarante, e lá você terá todas as informações. Tá, então, convite especial. Venha, nós estamos esperando vocês.